Esse é o palco, viu? Uh, eu quero ser o meu velho Uh, eu quero ser o meu velho E se você, você tá em casa, viu? Palmeiras, salva pra cá Se você, você tá em casa, viu? Esse é o palco de mais Chama ele, viu? Rubens, sonorização, eventos com muito mais qualidade Peruta, o palco, o melhor, o palco da cidade A cidade, a cidade, a cidade A cidade, a cidade, a cidade A cidade, a cidade, a cidade Te amei Se eu, você me e Se quer o mundo, olha pra mim Se eu, eu creio E também Quero ver o seu amor Se eu, eu creio Se quer o mundo, olha pra mim Se eu, eu creio E também É o som que aquece Nesse instante E penso de dor Pega que não tá direito Sofrer desse jeito Por causa de amor E cheguei minha bênção Cheguei pro meu coração Iluminar o meu viver Vem te dar na escuridão E cheguei minha bênção Cheguei pro meu coração Iluminar o meu viver Vem te dar na escuridão 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 Cheguei pro meu coração Iluminar o meu viver Vem te dar na escuridão E cheguei minha bênção